É, pessoal, parece que a Raquel não tá nada legal devido à bagunça que fizeram ontem antes de dormir o pessoal, né, por causa da festa, enfim. A gente vai seguir acompanhando aqui na Fazenda, mas antes eu queria dar um recadinho bem rápido pra vocês. Eu e o canal do Rafa estão fazendo uma ação do iPhone 14 Pro Max, link na descrição ou no primeiro comentário fixado, belezinha? Então, dito isso, bora pro vídeo. E aí, como está? Péssima, não dormi nada. Galera, não tem juízo. Pessoal não tem pena de quem trabalha no outro dia. Oi? Pessoal não tem pena de quem trabalha no outro dia, né? O cara com o fuzão lá da madrugada? A madrugada, gente. Pelo amor. Não é mole não, viu? Não é mole não. Mole não. É, fizeram uma bagunça, né, uma guerra de travesseiros lá. E, assim, a Raquel sempre é a que vai dormir mais cedo, né, e ela ainda tem tarefa, né, logo de manhã. Então, obviamente, justifica, né? Igual no Big Brother desse ano teve muito isso, né, lá a resenha, lá o After Descria, né, não? Teve bastante After Descrias que gerou bastante confusão, inclusive, né? Tanto que o After Descrias, por um momento, ele foi cessado, né? Não continuaram por causa das tretas que estavam acontecendo ali, né? Enfim, aqui, diferente. Primeira vez que rolou uma baguncinha de leve no pós-festa dentro do quarto. Não acho que irá se repetir, mas, enfim, se repetir, Raquel, talvez possa dar um ultimato. Talvez, será? Hum, a gente continua acompanhando. Muito obrigado ao comentário de vocês. A gente segue acompanhando, então, o que rola na Fazenda. Beleza? Até lá.